Tom Fusser, RHK, vai vai vai, e DJ Samu nos beats, prosperidade, de coração Quero que você progrida, e dê o melhor pra sua família Quero que você progrida, tudo de bom na sua corrida Quero que você progrida, e dê o melhor pra sua família Quero que você progrida, tudo de bom na sua corrida Vamos lá, e que Deus não desampare, vai lá na fé, e que as bênçãos nunca pare Vai no foco, prossegue, vai, segue e se prepare, nesse pipa da sorte vai forte, corte a party Assim vai ser melhor, desamarrado e desatado o nó E pode ir pra que é outro dia, e o sol brilhou Agora é só felicidade que vai chover Aqueles dias difíceis, meu truta já miou Confia mano que é aquilo, o esquema já fechou A coisa andou, foi que foi, agora deslanchou Pegou preço, é só sucesso, poca fumegou E lá na conta a moeda entrou, se inicia um novo ciclo, outro rumo, vai nele e segue Sempre é determinado e ousado o brasileiro Tá me entendendo? Voa malandro, rumo ao espaço, pois é a sua vez e agora a sua estrela, bilhô Quero que você progrida, dê o melhor pra sua família Quero que você progrida, tudo de bom na sua corrida Quero que você progrida, dê o melhor pra sua família Quero que você progrida, tudo de bom na sua corrida Eu sou o Zika, é desse jeito que se diz Vai com a autoestima lá em cima, é o jeito que eu fiz Aí as coisas com certeza vai se influir A vida boa com fartura vai usufruir Os compromissos, a agenda vai lá concluir Cada degrau, um por vez, vai lá subir O tempo ruim, bico seco, sai, chega Toda vitória, toda bênção, receba Faça perrengue, todos sabem como é cruel Eu não desejo pra ninguém, por Deus do céu Pelo asfalto, pois o barro já amassou Tudo que passou, pois você é merecedor Se a casa caiu, você fez o corre e levantou O que você fazia é passado, se reinventou O bom já começou e o ruim já terminou Já pode ter em mente que Deus pai já abençoou Bora, bora, quero que você progrida E dê o melhor pra sua família Segue em frente Quero que você progrida Tudo de bom na sua corrida Vai, 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 vai Quero que você progrida E dê o melhor pra sua família É isso aí louco Quero que você progrida Tudo de bom na sua corrida Rap nacional Deus ajude Mas é com o senhor que você ilude Injeção de ânimo Deus ajude O meu povo Mas é com o senhor que você ilude Deus ajude Mas é com o senhor que você ilude Deus ajude Mas é com o senhor que você ilude Abertura Mas é com o senhor que você ilude Abertura Meu rato Sou meu Tau Transcrição e Legendas Pedro Negri